Que linda, Dinda! Ei! Olha aqui, tio! Olha o tio aqui! Olha o tio! Olha o tio aqui! Olha o tio aqui! Olha o tio aqui! Gostoso! Meu Deus! Que gostoso! Ele sabe que ele é gostoso! Gostoso demais! Gostoso demais! Mentino não! Olha que perfeição! Mentino não tá, né, vida? Tchau! 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 E aí